O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu uma réplica do castelo em escala. Opa, palavra chave. Nessa obra, as medidas do comprimento e largura da ponte eram respectivamente, ou seja, exatamente na ordem. 160 centímetros de quê? Primeiro é o comprimento, então 160 centímetros de comprimento. E segundo é a largura, 7 centímetros de largura. Show de bola? E o que ele pergunta aqui para a gente, a escala utilizada para fazer a réplica é... Ou seja, aqui ele falou da escala e pergunta, escala utilizada. Então, essa questão já está na cara, está escrito. É uma questãozinha de escala. É isso. Aí, questão de escala. Professor, técnica R, o que eu vou fazer para resolver? Você tem que saber a formulinha, beleza? A fórmula aqui para o método MPP, da escala, é o que a gente chama de o seguinte, escala é igual a quem? Professor, a escala é igual ao desenho sobre a medida real. Então, por isso, escala é igual ao D sobre R. Simples assim, cara. É muito fácil. A escala é o desenho dividido pela medida real. Beleza? Tranquilo, professor. Show de bola. Já vi, já interpretei, já sei o que é. Também, já sei como vou resolver, que é pela formulazinha da escala. Agora, professor, olhando aqui, eu tenho duas medidas. 38,4 metros e 1,68 metros. Eu tenho a medida do comprimento e a da largura. Você pode escolher uma. Você precisa de duas medidas? Não, você escolhe uma. Obviamente, você vai pensar em largura com largura ou comprimento com comprimento. Ou comprimento com comprimento. Tá bom? Então, é interessante, é esperto que você utilize a menor medida. Então, professor, eu vou utilizar aqui 1,68 metros e 7 centímetros. Observe, eu falei 1,8 metros e 7 centímetros. A unidade está diferente. Então, eu devo converter, eu devo deixar tudo na mesma unidade. É isso aí, professor. E para converter, como que eu vou fazer? Vou escrever aqui. A gente faz uma brincadeira aqui, para que você lembre, na hora da prova, como você vai utilizar o sistema de medidas. Não tem a licença poética que o pessoal usa? Aqui eu fico brincando que é a licença didática, tá bom? Então, repete aí na sua casa comigo. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Beleza? Que homem danado, muito descuidado com as mulheres. Agora, observe o seguinte. A gente deve passar tudo para centímetros. Então, eu vou deixar tudo em centímetros. Beleza, professor. Aqui, olhando para cá, de metros para centímetros, a gente tem quantas casas de diferença? Tem uma, eu tenho duas, tá vendo? Se eu utilizar nesse sentido, no sentido que eu comecei a falar, né? Aqui, homem danado, muito descuidado com as mulheres, né? De cá para lá. Onde eu estou apontando a seta. A gente sempre multiplica, tá bom? Então, cada casinha que se passa, eu multiplico por 10. Tá joia? Professor, e se for no sentido oposto? A gente vai fazer o contrário. A gente divide para 10. Tá joia? Nesse caso aqui, é no sentido original que eu falo, né? Essa minha frase, que é homem danado, muito descuidado com as mulheres. Então, eu vou multiplicar por 10 uma vez e por 10, né? Mais uma vez, para passar de metros para centímetros. Beleza? Então, ficou muito simples. Basta eu pegar essa medida aqui que eu tenho, que inclusive é a minha medida real, que é o R, 1,68 metros, se eu multiplicar por 10 duas vezes, né? 10 vezes 10 é 100, eu vou chegar em centímetros. Multiplicando por 100, eu tenho dois zeros. O zero e a vírgula se detestam. Esses dois zeros vão fazer um número ir para frente da vírgula duas vezes. Então, eu vou ter 1,68 o quê? Centímetros agora. Beleza? Agora, tá bonito, porque eu tenho centímetros com centímetros e eu posso utilizar a formulazinha para resolver. Show de bola, professor. Então, a escala, vou até reescrever, é igual ao desenho sobre a minha medida real. É isso aí. Então, a escala quem vai ser? A escala vai ser... Quem é o desenho? O desenho aqui, ó. A menor medida que eu escolhi, que foi 7 centímetros. Que equivale à largura. Então, 7 centímetros. Sobre quem? Sobre, ó. 1,68 centímetros. 1,68 centímetros. Beleza, professor. Dividindo em cima e embaixo por 7, posso fazer isso? Você deve. Dividindo em cima, que é o número a 2. 7 dividido para 7 é 1. Beleza. E agora aqui embaixo? Vem com calma contigo. Vou pensar no 16 dividido para 7. O que chega perto, 7 vezes 2, que é 14. E 16 menos 14 é 2. Então, a gente tem o resto 2, que vai juntar com 8, é 28. Professor, acabou. Porque 7 vezes 4 é 28. Então, aqui é o 4. Está aí. Finalizamos a nossa continha. Essa é a nossa escala. Beleza? Gabarito, letra C. Show de bola? Você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final. Deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. O Intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final do Enem? Cara, isso aqui é para você. Ó, no Intensivão do Enem 2023, você vai ter um módulo de matemática básica, tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem, daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente. E você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, está muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, está aí a proporção. Tem um módulo de proporção. De funções, equações e inequações. De estatística. De PA e PG. De princípio de contagem, da análise combinatória. Probabilidade, geometria. Tabelas e gráficos. E matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí. Porque você vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvidas ao aluno. Pou com uma dúvida em determinada questão. Pou com uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco. Pelo suporte. Tira dúvidas ao aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Se você fosse pagar por tudo que a gente mostrou para você. Fazer o somatório ali. Você encontrar esse valor aqui. 1.706. Mas a gente hoje está com mega desconto. Professor, então quanto vai sair? Olha, de 1.706 vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de R$20,07. É isso aí. Está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor da vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço à vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? R$20,07 por mês, cara. R$20,07. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que investir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa. No Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor à vista do Intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar à vista. Não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor à vista. É. R$199,90. Esse é o valor à vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem. Está aí. Não tem se vão. Então, o Intensivão. Do Enem 2023. Do Enem 2023. E aí